Seja a equação trigonométrica tangente a terceira x menos duas vezes tangente a segunda x menos tangente x mais 2 igual a zero, com x que pertence ao intervalo fechado em zero aberto em 2π menos os elementos π sobre 2 e 3π sobre 2. Sob a quantidade de elementos distintos do conjunto de solução dessa equação, é correto afirmar que são exatamente a3, b4, c5 e d6. Para resolver essa equação, você vai fazer o seguinte, vai perceber que aqui, tangente a terceira x menos duas vezes tangente a segunda x, eu posso colocar em evidência tangente a segunda. Quando você coloca em evidência, você divide tangente a terceira x por tangente a segunda x, vai sobrar somente a tangente. Duas vezes tangente a segunda dividido por tangente a segunda, vai sobrar o 2 aqui, ou seja, menos 2. Aqui você pode colocar em evidência apenas o menos 1, que o nosso interesse é mudar o sinal. Você vai ver já já como é que vai ficar. Menos, coloco 1 em evidência, e você divide. Menos tangente x por menos 1 vai ficar tangente x, e 2 dividido por menos 1 vai ficar menos 2 igual a zero. Quando eu fiz isso, sem querer querendo, apareceu tangente x menos 2 como sendo um novo fator comum. E aí eu vou colocar em evidência, vai ficar tangente x menos 2, que multiplica. Essa parcela dividido por tangente x menos 2 vai sobrar tangente a segunda. Menos, essa parcela dividido por tangente x menos 2, esse cancela com esse, vai sobrar menos 1. E aí você pode recordar um detalhe, se a vezes b vale zero, é porque o a é zero, ou então b vale zero. E aí você separa assim, tangente x menos 2 vale zero, e aqui eu vou ter que a tangente a segunda de x menos 1 também vale zero. Dessa primeira possibilidade, eu vou ter que a tangente de x vale 2. Aí você guarda a informação, e aqui, olha só, tangente a segunda de x, está subindo e ainda passa somando, vale 1. Está uma potência, passa uma raiz, tangente de x será mais ou menos a raiz quadrada de 1. E daqui eu tenho que a tangente de x poderá ser uma hora 1 ou menos 1. Como eu quero saber a quantidade de soluções, basta eu analisar agora o círculo trigonométrico. Observe só. Note que o meu interesse aqui é analisar a tangente. Bem aqui eu tenho o chamado eixo das tangentes. E aí você vai fazer o seguinte, eu quero que a tangente tenha um valor 2. Para quem esqueceu o raciocínio é assim, você tem aqui uma medida, vamos colocar aqui em cima, bem aqui vale 2. O 2 é essa medida no eixo da tangente. Então bem aqui vale 2, esse tamanho você pega aqui e pega a origem e passa uma reta. Quando a reta cortar essa circunferência nesse ponto e nesse ponto, quer dizer que eu tenho uma solução. Então tem uma solução aqui, segunda solução. Só que ocorre também que a tangente poderá ser uma hora 1, outra hora menos 1. 1 seria bem aqui, tangente vale 1, bem aqui, esse tamanho vale 1. Aí você faz o mesmo esquema, pega uma linha que vai passar por essa extremidade e pela origem. Então existe essa solução e essa outra solução. Então até agora 3, 4 soluções. E por último, a tangente poderia ser menos 1, menos 1 seria aqui embaixo, bem aqui vai ser menos 1. Aí você pega a reta, passando por essa extremidade e pela origem. E aí eu tenho aqui a quinta solução e a sexta solução. Portanto, a alternativa D, essa equação vai ter 6 soluções. Quer saber mais sobre a AFA? Acesse a próxima aula e se ligue no canal Rapidola. Calma, 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 não vá embora. Se você gostou dessa aula, assista a próxima aula aqui e sempre deixe seus comentários. Que o canal Rapidola tem a preocupação de trazer conteúdo para você. Conteúdo de qualidade, completo. E se ligue sempre aqui no canal Rapidola.